E aí galerinha, beleza? Mais um videozinho para o canal. Hoje nós vamos mostrar a XTZ 250 da Yamaha, azul. Vou mostrar aqui para o parceiro Orlando. E aí, beleza? Mais uma vez aí. Vou ligar aqui para vocês verem um painel. Painel completinho, pontos e giros. Velocímetro, odômetro. Tem que apagado. Ligou aqui. O barulho no motor aí, galera. A moto veio totalmente diferente da outra, certo? Como eu falei no vídeo passado, veio o freio ABS de série. Antigamente era só o freio a disco, certo? Ela veio o painel também, continuou o painel digital. Aqui no painel digital você tem o trip1, tem o trip2. Vou mostrar aqui. Trip1, trip2, certo? No caso de eu fazer uma viagem, aqui você consegue zerar. Marcar o percurso que você quiser fazer, quiser fazer uma viagem, quer saber quantos quilômetros vai dar. Você pega zero ela aqui e começa do zero. Consegue fazer aí a marcação da tua viagem, saber quantos quilômetros fez. E aqui ela veio com os dois para a lama, né? Esse, o óculos de cima. E o de baixo aqui que vai proteger o motor aqui, no caso de uma lama, alguma coisa, não vai estar jogando. Ele vai já dar uma proteção aqui mais. Pois é, como eu estava falando. Veio com os dois, o de cima e o de baixo. Pode proteger um pouco mais sobre a questão da lama. Como se passar uma lama, não vai estar jogando tanta lama para o motor. Porque antigamente, como ele era só aqui em cima, ele jogava bastante lama. Aqui vai dar uma... Não vai ser 100%, porque eu acho que não tem como, né? Mas vai ajudar bastante. O motor veio pintado. Como eu falei no vídeo passado, o carro veio bem mais rápido, bem mais confortável. Eu viajo tanto para o piloto quanto para o passageiro. Bem off-road, né? Sente só aí, galera. Sente lá também. Só falando, galera. Também, se vocês quiserem vir até mais ou menos terça-feira, a gente está tendo o test-write dela, certo? Pode vir, testar a moto, andar um pouquinho na moto. O endereço. O endereço aqui, a gente fica aqui na Barão de Luguer. Número 3333, certo? 3333. O André agora vai dar uma moto, vai conhecer a moto. O test-write agora. Vamos lá, André. E aí, André, o que que achou da moto? E aí, André, o que que achou da moto? É muito bom. Bem confortável, tem um toque bom. Experiência e tanto, hein? Vale a pena. E aí, e aí, e aí, e aí, e aí?